Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje, Alanios, som Goku com C. É porque é fake, né? Sim, eu ia falar que era aquele protesto mesmo agora, por conta desse filme horroroso que foi feito aí, que, meus amigos, o negócio aqui vai ser cabuloso nesse vídeo, vocês não perdem por esperar. É isso aí, meus amigos, estou aqui, meu querido Alanios, novamente, para poder trazer esse quadro delicioso de jogo versus filme, só que, desta vez, neste vídeo de hoje, vai ser anime versus filme, porque nós temos que falar, cara, de Dragon Ball Evolution, que é aquele filme horroroso que foi feito, e acho que é a melhor palavra para poder descrever mesmo, tem outra? O que a galera de Hollywood fez ali, o negócio totalmente do avesso, o Alanio já não está se aguentando mais para poder falar mal desse negócio, mas antes de começar a enumerar os diversos defeitos desse filme, eu gostaria de pedir a você que tenha assistido para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, então já tive a poder ficar esperto e vem com a gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios, então vamos lá, Alanios, agora transformado em Osaru, que é servo do pico, comece falando aí sobre o primeiro ponto que nós temos que comentar aqui, cara. Osaru de 1,80m de altura, né? Já começa daí, já, você quer começar puxando esse ponto? Palma da V. Eu vou começar por aí, porque o filme começa contando uma história muito interessante a respeito da lenda ali do Piccolo, um alienígena aí que foi preso, a gente vai falar mais a respeito disso. E aí, de repente, ele fala que o Piccolo, ele tinha um servo, que era o Osaru. Quem conhece Dragon Ball sabe muito bem que o Osaru é um macaco gigante, e os Sayajins se transformam ao olhar para a lua por conta de umas partículas que tem lá, e que reagem com a cauda deles, e aí faz com que eles se transformem em macacos gigantes. Sim. O Osaru é isso. Agora, de repente, o Osaru virou servo do Piccolo, então é como se fosse o cachorro dele. E eu não vou nem comentar aqui, cara, em detalhes, sobre o CGI utilizado para poder fazer essa transformação do Osaru no filme, que é horroroso. Sabe aqueles filmes de lobisomem, da década de 80, 70 ali, que ainda assim era melhor? Era mais ou menos naquele sentido ali, cara, entendeu? Só que muito pior do que essa época. A tecnologia é avançada como está, eu não sei quanto foi investido nesse filme, eu não lembro exatamente. Dez contas. Dez contas. Igual eu falei em outro vídeo uma vez aí, uma pitulinha, uma coxinha, né, mano? Já começa zoado daí, porque o Osaru, todo mundo já sabe, como o Olanus disse, que é a transformação máxima dos Sayajins aí, que eles ficam fortes além do limite, e ele é servo do Piccolo, que é uma coisa mais zoada ainda. Sobre o que o Olanus falou de guerreiros terem prendido o Piccolo, isso aconteceu ali na história do filme, né? Dois mil anos atrás, antes do tempo presente onde se passa o filme, cara. É um negócio esquisito pra caramba aí. E esses guerreiros inventaram o Mafuba. Sabe a Legend of Zelda? Sim. Que tem os Sages lá que selam o Ganon usando o poder da Triforce na Ocarina of Time? Então, você troca a Triforce por Mafuba. É. É a mesma história. É basicamente isso aí, cara. Se vocês acham que tá ruim, esperem, porque vai piorar. E o próximo ponto que a gente vai comentar aqui, meus amigos, depois de toda essa história contada do Piccolo, o Osaru, o servo dele e tudo mais, a gente parte pro tempo presente ali do filme, onde nós vemos Goku com o seu avô Gohan, e o Goku já tá adolescente no filme, cara. E a gente lembra muito bem que o Gohan, ele morreu quando o Goku ainda era pequeno. Neste filme, não. O Gohan tá lá vivão, treinando o Goku, ensinando eles os ataques de arma esquisito lá, que não sei muito bem o que é aquilo. E já pra emendar, nós temos também o Mestre Kami no filme. Obviamente, não poderia faltar. Só que o Mestre Kami nesse filme, Alanis, ele não é velho. Ele é o Show You Fat, que é um ator que a gente gosta pra caramba, inclusive. Cara, meu Deus, como é que pode, cara? É uma mistureba que eles fazem, cara. Porque a gente sabe que o Mestre Kami tomou a água lá do Mestre Karim lá, e por isso ele acabou ficando vivo durante anos e anos e anos, né? A gente sabe que ele é tão velho quanto ou até mais velho do que o avô do Goku. Nesse filme, além do Mestre Kami ter cabelo preto, o Son Gohan tá muito mais acabado que ele. Muito nada a ver, assim. O Goku já adolescente, na idade de American Pie, e o Son Gohan tá ali, vivão, e morre por conta do Piccolo. Naquela busca incessante pelas esferas do dragão, que acontece no filme também, entendeu? Ele tá com a de quatro estrelas, pelo menos isso é fiel. Porque a esfera de quatro estrelas, a gente sabe muito bem que foi o avô do Goku que deu pra ele, então pelo menos isso aí eles adaptaram certinho. E um outro ponto agora, que você comentou American Pie aí, Alanis, a gente vai entrar nesse ponto legal aqui agora. Porque assim, neste filme, ao invés da gente ter todo aquele lore do Dragon Ball que a gente conhece ali, do Goku treinando, aí o seu avô morreu, aí ele vai lá encontrar o Mestre Kami só, entendeu? Já continua o seu treinamento dali, vai desenvolvendo a história. Não, nós temos um arco do Goku na escola. Agora, a gente entra no enredo do Homem-Aranha. E carregando aí o enredo do filme do Homem-Aranha, que ele vai pra escola, ele tem um crush com a menina que tá com o Valentão, o Valentão não gosta dele, fica bolinando ele ali na escola, na frente de todo mundo. É mais ou menos isso aí que acontece com o Goku. Mais ou menos não, né? É justamente isso que acontece com ele ali dentro. E cara, é muito zoado, porque eles trouxeram esse enredo podrinho, eu diria. Clichê, né? Clichêzão pra caramba, exatamente. E colocaram isso ali no Goku, cara. Olha o cara tímidozão, nerdão, que é bolinado ali na escola. Ele não pode fazer nada contra os caras, porque ele é muito mais poderoso que todo mundo ali. E ele chama a atenção da Titi no momento em que ela tá tentando abrir o armário dela lá. Aí ele usa aquele poder de vento esquisito lá que o avô dele ensina. Aí ele abre todos os armários, ele tenta sair meio desconcertado e tal. A Titi vê ele ali, aí a Titi tem uma quedinha por ele e tal. Cara, é muito zoado, mano do céu. Tem a parte da festa também, Alanis. Que tem essa parte da escola, aí tem uma parte da festa, acho que a Titi chama o Goku pra poder ir lá. Aí tem novamente a cena dos valentões, tirando onda com o Goku e tudo mais. Só que dessa vez, ele não fica quieto, entendeu? Ele quer impressionar a Titi. Aí ao invés dele enfrentar os valentões batendo nos caras, não. Os caras vão lá descer a porrada nele, ele só fica desviando de todo mundo e fazendo eles se baterem. E no final, o valentão morre lá, que tá enchendo o saco dele durante o filme. Vai batendo o Goku com uma barra de ferro, não lembro muito bem. E quebra o carro dele todo, tentando acertar o Goku, entendeu? E é isso, aí ele humilha os caras assim. Aí ele sai com a Titi, que tá toda sorridente. Meu Deus, esse é meu homem, entendeu? E todo mundo sabe que o encontro do Goku com a Titi foi quando eles eram crianças, que o Goku nunca entrou numa escola na vida dele e que ela decide se casar com ele. Quando eles se encontram mais velhos, ela vai lá e fala, você prometeu? E aí fala, eu prometi o quê? É que você ia casar. Pô, mas achei que isso era uma comida, sabe? É. É completamente diferente a história. O Goku devia ter o quê? Uns cinco anos quando encontrou a Titi pela primeira vez. Cara, não faz o menor sentido. Ficou zoado pra caramba. Esse lado Spider-Man desse filme, cara, nossa, não combinou nada, entendeu? Não, é besterol americano, cara. Besterol americano, exatamente. Isso que dá levar uma franquia como Dragon Ball, que é japonesa, pra poder fazer um filme em Hollywood. É isso que acontece. Mas não para por aí não, Alanis, que a gente tem mais coisas pra poder comentar aqui. Você falou um negócio de casa aí, sair da casinha e tudo mais. Nós temos que mencionar a casa do mestre Kami, cara. Que não fica numa ilha lá. Por quê? Cara, eu não consegui identificar muito bem o lugar. Já tem muito tempo que eu vi esse filme. Eu vi cenas pra poder fazer esse vídeo. E a casa do mestre Kami, ela parece que fica na cidade, mas num lugar extremamente isolado, entendeu? Tem só a casa do mestre Kami no meio assim e ao redor é tudo preto. Mas não é numa ilha, cara, como é no anime, entendeu? E não tem a tartaruga. O mestre Kami não tem um casco nas costas. Não tem um casco nas costas. A gente já falou, né, que o mestre Kami tá novinho nesse filme. Ele é mó maluco. O ritual do Kamehameha, meu Deus, Alain. Você não sabe se ele vai fazer o Kamehameha ou uma oração, né? A gente tá falando esse negócio do ritual do Kamehameha. Eu não sei se vocês se lembram bem. Vai aparecer aí na tela pra vocês também, que a gente tá comentando. Você lembra lá no filme, quando ele tá ensinando pro Goku? Aí ele começa a fazer uns movimentos com o braço. E gira o braço. E vai pro outro braço. E gira o braço de novo. Meu Deus, que que é isso? Que dancinha é essa pra fazer o Kamehameha, mano? Eu deletei essa cena da minha mente, mas eu não consegui deletar a cena do Goku fazendo o Kamehameha no final do filme. Por favor, Alain. Cite as frases clichês e horrorosas dessa parte. De repente, por algum motivo ali. Então ele descobre que ele é o Osaru. E aí ele fala, sim, que ele precisa conseguir se encontrar com o Osaru. E os dois se tornarem um. E aí ele vai ser um com ele mesmo. E que ele precisa ter fé nele mesmo. E aí ele começa a fazer a dancinha do Kamehameha. E o cara que tá interpretando o Goku não sabe fazer os movimentos com a mão. Na hora que ele manda aquela porcaria, eu não sei por que diabos ele sobe voando na direção do cara. E o Piccolo tá lá em cima e ele vai voando assim com o Kamehameha. Que não sei por que cargas d'água não empurra cada um pra uma direção. Aí você só vê ele aproximando. Eu não sei. Eu acho que o Kamehameha ali é uma corda. Que vai puxando ele na direção do Piccolo. Eu nunca vi um negócio tão terrível assim. Todas as cenas que a gente viu. O Goku usando o Kamehameha. A gente vê às vezes até o chão quebrando embaixo dele. Por conta da força que a energia faz. Porque é física. Quando você joga alguma coisa pra uma direção. Aquela coisa te joga pra outra direção. Astronauta no espaço se move assim. E isso joga o Goku pra trás. Ele até perde o equilíbrio. Mas nesse filme, por algum motivo, o Kamehameha puxa ele na direção do Piccolo. E é tão nítido as cordinhas levando os personagens ali, entendeu? O Goku pra cima do Piccolo. E quando o Piccolo voa pro alto assim. E vê o Goku antes do Kamehameha. Cara, é nítido que tem umas cordinhas puxando eles. Cara, meu Deus, é muito ruim. A piada é tão de mau gosto que começa a perder a graça já. E esse Kamehameha, ele acontece logo depois da transformação do Goku em Osaru. Que quando ele tá transformado num macacão ali. Ele dá um trabalhinho ali pro Yantia. Que é outro que foi péssimo adaptado. O cara é simplesmente um pilantra. Entendeu? Que fica roubando a galera ali e tudo. Tem aquele romance nada a ver que acontece assim, de repente, sabe? Entre ele e a Bulma. A própria Bulma mesmo. Eu achei bem fraquinho também. Porque ela quer pegar as esferas do dragão pra poder desejar energia ilimitada no planeta. E no anime eu lembro que ela queria ter um namorado só, entendeu? Era mó cômico a parada. O Yantia não tem vergonha de mulher. O Goku, de repente, aparece com a roupa do anime. Ó, e o Piccolo, ele parece um vilão dos Power Rangers. É o Ivan Uzi Verde. Quando o Piccolo aparece ali na parte final pra poder lutar com o Goku. Cara, eu visualizei a musiquinha. Pá, pá, Power Rangers. Entendeu? Quando o Piccolo se vê assim. Caraca, velho, é muito zoado. Não, é sério. Aquela luta ali só faltou terminar em Megazord, cara. E assim, a gente fala sem Power Rangers, tá? A gente não tá zoando Power Rangers, não. É que a gente só tá querendo mostrar o quanto ficou descaracterizado o Dragon Ball ali. Eu diria até, Alanis, que isso é um insulto aos Power Rangers, entendeu? É. O Piccolo tem anteninhas retráteis, cara. Como assim, mano? Essa anteninha dele fica pra dentro, cara. E a gente citou o Kamehameha aqui, Alanis. E esse deserto onde eles vão e encontram outros lutadores e a Titi tá lá. E o momento em que o Goku está prendendo o Kamehameha pra poder acender umas velinhas que tá no redor dele ali. Ah, ele usa isso pra chavecar a Titi. É, a Titi chega lá, que é uma safadinha no filme, entendeu? Ela tá doidinha ali pra poder dar umas bitoquinhas no Goku. Aí o Goku tá lá prendendo o Kamehameha. Tá lá fazendo os movimentos lá, as macumbas lá com a mão e não sei o que e tal. Aí ele consegue acender uma velinha. Aí a Titi chega lá, tenta incentivar ele pra ele poder acender as velinhas. E fala o seguinte, ó. Pra cada vela que você atender, você vai dar um passo mais próximo de mim. Ó que lindo. Aí o Goku acende uma primeira vela, ele fica empolgado, né? Tipo, pô, que isso? Eu vou chegar perto da menina. Aí ele acende a primeira vela, dá um passo. Aí, cara, isso que eu acho zoado pra caramba. A segunda ele erra. Só que assim, é tão forçado a forma como ele erra. Porque a primeira vez que ele acende ali, ele faz o movimento certinho. Faz aquela força no braço pra poder mandar energia e tudo. A segunda, ele faz o negócio todo lentão. Tipo, faz assim com a mãozinha pra frente lentamente pra poder errar, sabe? De propósito, parece. Foi atuação ruim mesmo. Aí ele vai e a Titi fala, não, dá um passo pra trás aí. Aí depois ela fala um outro negócio com ele lá que eu não lembro muito bem. Aí ele fica empolgadão de novo. Usa o Kamehameha certo dessa vez e acende todas as velas, as que faltam. Não tenho o que falar, cara. Porque eu imagino o Goku do desenho, a Titi falando assim. Pra cada velinha que você acender, você vai andar um passo na minha direção. E aí ele vira e fala assim. Mas por que eu ia querer andar na sua direção, Titi? Sabe? Exatamente. O Goku nesse filme não, cara. Ele tinha percebido o que que tava acontecendo. Ele fica todo animadão. Tipo assim, opa, hoje eu vou me dar bem. Muito fora da casinha, cara. Todos os personagens foram pessimamente adaptados. Eu acho que o único que pode salvar um pouquinho ali é o Gohan, cara. Só. Porque a gente não teve muita participação dele no anime. Então a gente não sabe tão bem como ele é. Mas as características dele ali, de ser um avô preocupado com o Goku, de ter treinado o neto dele e tudo mais, tá ali. Então beleza. Cumpriu o papel que ele tinha que cumprir. Ah, Lannius, eu esqueci da parte onde o Piccolo dá o sangue dele pra poder fazer aqueles bichos esquisitos lá que eles enfrentam no final. Nossa, verdade. Nossa, Ivan Luzi. Perfeito. E o Shenlong dourado, né? E o Shenlong... O cara presidiu o Shenlong do Dragon Ball Super ali. E ainda presidiu todo um ritual pra poder chamar o Shenlong, né, cara? E como é que ele sabia como é que era o ritual? Porque ele nunca tinha venido as Esferas do Dragão antes, mano. Quem é Sai Baiman perto desses bichos que o Piccolo faz aí com o sangue dele? E falando em Sai Baiman, eu fiquei o tempo inteiro nesse filme esperando que um aparecesse ali de surpresa e pegasse o Yantia. Na boa. Né? E deveria, porque esse Yantia tá uma bosta, né? Lourinho. Lourinho. E pra fechar o vídeo aqui, Lannius, a gente tem que comentar um detalhe rapidamente com a galera, que é o seguinte. A gente tem a dublagem original dos atores ali e tudo mais. Só que assim, o melhor ponto desse filme, além da parada do Gohan que eu já comentei, né, do avô do Goku, é a dublagem em português do Brasil, que leva as vozes originais que a gente vê no anime, entendeu? Então, se vocês pegarem ali o Kamehameha do ator que faz o Goku e pegarem o Kamehameha do Wendel Bezerra, meus amigos, cara, não tem como, velho. A dublagem dele faz a cena ficar legal. É incrível o quanto o Wendel é bom como voz do Goku, o poder emocional que isso tem. Ele consegue fazer a cena ficar boa, mesmo porque ele, esperto como é, inteligente, acertou algumas coisas na fala ali pra ficar mais a cara do Goku do que realmente tava no original. Exatamente. Não é igual o ator mesmo ali que faz o Goku e fica Kamehameha. Esse filme não merece a dublagem que teve. Não merece mesmo não, viu, cara? Esse filme é realmente uma perda de tempo. Eu vou falar que terminou o vídeo do Street Fighter falando assim, quem não assistiu, assiste que vai render umas grandes risadas. Esse daqui não assista. Vai ser o quê? Uma hora e meia da sua vida perdida, se você é fã de Dragon Ball. Não vale a pena, você vai se frustrar, você vai xingar muito depois, principalmente no Twitter. Então, cara, não faça isso com sua vida. Então esse vídeo aqui, além de ser um conteúdo de entretenimento pra vocês, pra vocês rirem um pouco aí do que a gente tá comentando e tudo, é um alerta também pra vocês não verem essa buesta. Bom, meus amigos, mas então é isso. Provavelmente tem mais coisa aqui que a gente deixou de fora, que a gente esqueceu desse filme, porque ele é um filme esquecível. A gente se esforçou ao máximo aqui pra poder trazer os piores detalhes que a gente lembra, que são mais críticos, eu diria. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí. Se você já assistiu esse filme de Dragon Ball, se não assistiu, se você que tá vendo aí agora assistiu, deixa aqui embaixo as suas opiniões também sobre isso. A gente vai adorar ver os comentários de todo mundo. E não se esqueça, novamente, deixar o seu like aqui embaixo, escrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou, você fez uma olhada na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Ai, falhou.